Quem vem aí, Inter, quem vem aí, Inter Quando passa, não dá confiança Quando passa, ele só convence Inter, 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 Inter Unidos, juntos, vencemos Coragem, a nossa história Inter, 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 Inter Ai uê, mamá uê, somos morado Inter Ai uê, mamá uê, somos morado Inter Ai uê, papá uê, somos morado Inter Ai uê, papá uê, somos morado Inter Olé, 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 olá, olé, intercube campeão Amigo, me traduz Inque Clube, Eta Pia Inque Clube, Eta Pia Ai, ué, mamá, ué, somos morado inter 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 Olé, 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 olá, olé, intercube campeão Olé, 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 olá, olé, intercube campeão Olé, 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 olá, olé, intercube campeão Olé, 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 olá, olé, intercube campeão Intercube, organização e qualidade Fundada em 1976, 28 de fevereiro Essa é a era de um novo campeão Unidos por um sonho azul É por isso não nos gostam Vão ter que nos engolir Vão ter que nos engolir Vão ter que nos engolir Ha, 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 ha Minha house pro Dacic Itercube é campeão Itercube é campeão